Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando uma nova semana, iniciando um novo vídeo pra vocês, gente. Já iniciei meu dia, na verdade já está na hora do almoço. Queria ter mostrado minha rotina da manhã, mas prometo que eu vou gravar. Talvez eu grave minha rotina da manhã amanhã pra vocês verem como é que tá sendo agora minha rotina. E tô tirando foto, gente. Gente, postei aí na comunidade aqui do YouTube, né, que postei meus desapegos, gente. Porque precisei. Porque as contas do gatinho foi cara. Mas ele está bom, gente. Ele está ótimo, graças a Deus. Ele está brincando, correndo. Ele está ótimo mesmo. Era mesmo problema de inflamação aqui. E é isso, gente. Aí agora eu tenho que arcar com as despesas. Que a gente passa o cartão, segura na mão de Deus e vai. Porque eu não tinha o que fazer, né? Ele era a minha prioridade. E eu tava postando. Postei meu blaze rosa. Vou virar aqui. Ó, fiz assim o paninho, porque fica bem bonito na foto o fundo branco. Aí coloquei, né, alguma coisinha pra dar uma enfeitadinha. E tirei foto de mais algumas coisas. Tem ao estar, tem coturno. Tem que higienizar ainda algumas coisas. Aí eu vou fazer isso. Depois que eu almoçar, porque saco vazio não para em pé. Mas olha aí essa peça, gente. Gente, que incrível. Peça única, sei de ser mais de 30 anos. Com toda a perfeição do linho. Magnífico, né, gente? Mas o que eu tô precisando e como é uma peça que eu não uso com frequência, né? A gente vai ser uma vez na vida. Então a gente tem que pensar, né? E eu ainda tô querendo tirar mais coisa, gente. Que eu não esteja usando. Tá ficando só o resto. Mas na verdade é só o que eu uso mesmo, gente. Então não faz falta, porque é o que você usa, entendeu? Então não faz falta tirar o que você não usa. Então, gente, eu tirei mais peças. Eu tirei esse blazer, né? Já postei essas coisas. Tirei o coturno. Eu também não tô usando. O inverno passou. E eu não usei. Um ano sem usar não dá, né? Aí tirei o all-star. Porque também eu gosto, mas aí eu tenho o branco. E eu acho que o branco é mais coringa. Não que esse aqui não seja maravilhoso. Ele é. Só falta limpar. Lavar. E tá ótimo. Aí tirei o short saia que eu falei pra vocês. Ele não é curto, gente. Ele na frente fica lindo. Só que atrás eu acho que ele ficou um pouquinho apertado na minha bunda. Aí eu não gostei disso. Mas ele é bem lindo. Aí tirei essa blusinha. Que eu achei uma gracinha. Bem românticasinha aqui, ó. É da Riachuelo. Tá nova, nova. Só que... É... Eu não sou a mulher da estampa, né, gente? E blusa pra mim com estampa dificulta a minha vida. Então, tirei. E a jaqueta que eu falei pra vocês que é nova. Eu comprei na loja. Só usei uma vez, tá, gente? Então, eu usei e guardei. Tá super nova. Como eu falei pra vocês, eu já tenho a escura, né? A escura. Cadê ela? E eu acho que é o suficiente. Assim, aqui no Rio de Janeiro tá ótimo. E... Essa calça. Só que são peças, né, gente? Que se eu não vender, eu vou botar pro meu guarda-roupa. E são novas, entendeu? Eu estou vendendo o que realmente estou precisando, né? De dinheiro. E são peças que não vou sentir falta, gente. Não vai me fazer falta igual se eu tirasse a minha calça preta, meu blaze preto, essa jaqueta aqui. São peças que eu utilizo muito mais, entendeu? Só que é isso. Tirei, tá ótimo. E dessa vez, gente, eu tirei e não tô comprando mais. Porque antigamente eu tirava uma peça e corria pro site da... Da Shopee pra comprar mais. Que eu achava assim, se eu tirar, eu tenho que comprar outra. Ai, que doideira. Mas tá ótimo. Eu tô muito feliz com a minha consciência agora. E é isso. Eu vou tentar, né, responder as pessoas. Vou almoçar, gente, porque eu tô com muita fome. Olha quem tá aqui tirando uma sonequinha, gente. Ele já está muito melhor. Ele já está muito melhor, gente. A boquinha já tá bem desinflamada. Gente, não é... Ó, era só mesmo uma inflamação aqui. Nessa parte aqui do dente. E eu estou bem melhor. Eu parei... Eu parei de ficar ruim sem comer. Eu estou maravilhoso. E agora só vai voltar a engordar, né? Também comprei uma pe... Uma pepeta, que chama pepeta, que bota aqui na nuca. Que ele tava com... Não, filha. Ele tava com... Lêndia. Acredita, gente? Por isso que ele tava se coçando tanto. Eu nem sabia que piolho... Que gato tinha piolho. E ele tava. E ele peludo, né? Aí saiu tudinho. Caiu tudinho morto. Foi 70 reais, gente. Como que é caro a coisa de gato, né? Mas vale a pena pela saúde do amor. Pela saúde do amor. Neném. Ai, gente. Eu não consigo não fazer essa voz de doida. Ai. Ai. Aqui, gente. Esse aqui é o Charlie. O Charlie. Lindo também, né, amor? Fim aqui, gente. E ontem tem arroz sem feijão. E eu vou fritar ovo. Porque é mais prático. É isso que eu vou fazer. E tem uma maionese também que eu fiz ontem pro almoço. Vai ser ovo mesmo. Vai ser isso. E daí, glória a Deus. Porque as misturas estão tudo congeladas. Aí, mais tarde, eu faço alguma coisa mais gostosa. Gente, já almocei. Agora eu vou desfazer essas bagunças, né? Vou arrumar aqui as coisas no lugar. Guardar aqui. Eu tinha um vasinho, gente. Que quebrou. Aí eu tô deixando aqui. Aí até o dia que eu lembrar, puder comprar um vasinho. Ela vai ficar aqui mesmo. É o que tem pra hoje. Vou arrumar minhas coisas. Acessórizinho que eu coloco pra tirar foto também. Pregadores. Aí eu vou tirar a roupa aqui dela. Porque essa blusa é minha. Só coloquei pra tirar foto. Essa blusa eu uso. Agora sim, gente. Tudo arrumado, ó. Minha cama. Graças a Deus, ó. Tá tudo arrumadinho. Aqui, gente. Eu tirei aquela poltroninha que ficava aqui. Porque fica bom pra fazer um cenário pra gravar os looks. Que eu quero tá gravando vídeo assim também. Aí coloquei só essa plantinha aqui, ó. Porque ela dá um charme, né? É de verdade, gente. É a Zami e o Cuca. Olha como ela é bonita. Sempre tem essas plantas no shopping, né? Aí ficou bem livre. Acho que depois eu vou... Quando eu for gravar, eu boto um tapetinho assim pra ficar mais bonito, né? O piso. Eu queria trocar esse piso, né? Mas no momento não podemos. Mas ficou bom. Ficou bem mais clean, né? Assim, sem... Sem um sofá, sem a bagunça. Aqui ficou assim. Ó. Tudo bem arrumadinho. Quando eu apago a luz, olha como ficou bonitinho. Eu coloquei aquelas luzes amarelas. Acho que luzes amarelas dá um conforto, uma paz, né? E ficou assim, gente. Aí, aqui eu também fiz um destralhe. Tem alguém brincando na piscina aqui, né? Deixa eu ligar a luz aqui pra o pessoal ver como tá. Ó. Eu arrumei esse cantinho. Eu lembro que tinha um sofá velho aqui. Foi minha sogra que tinha me dado. Ela ia jogar fora e... Falei, fica pra você, tá? Gente, um sofá muito velho. Mais velho que meu esposo. Eu nem sei porque que eu peguei, sabe? Real. Não sei. Tô arrumando as coisas aqui. Ai, pronto. Aí eu falei, não, vou jogar fora. Ele tava muito velho, cheio de cupim. Pra que que eu quero isso? Aí tirei. Ficou mais livre que agora dá pra arrumar rede melhor. E eu coloquei aqui essa mesinha que ficava no quarto. Coloquei essa plantinha. É... Não sei se... Como é que chama isso aqui? Essa planta? Esqueci. Liro da paz? Não sei. E agora? Coloquei uns livros aqui pra mim ler. Né? Que tem uns livros que eu tô lendo. Que eu nunca termino as leituras, gente. Mas agora eu quero terminar. Aí ficou legal, né? Ficou o cantinho da leitura. Dá pra arrumar a rede aqui também. E essa poltroninha. Também posso tentar gravar vídeos aqui de devocional. Eu acho que ficou mais clean, mais fácil de limpar. E sem entulho, né? Aqui ficou minhas plantas. Ficou assim. Um varalzinho aqui. Ficou bom, né? Gente, entulhei muita coisa, sabe? Muita coisa. Esse aqui eu ainda não posso desentulhar. Porque meu marido guarda algumas coisas. E também é um móvel bem bom, gente. É uma madeira bem resistente. Eu acho que se reformasse, ficaria lindo. Se eu ia pintar. Aqui umas sandálias minhas pra lavar. Eu usei antes pra ir pra igreja e tá sujo. Mas ficou legal, né, gente? Como é bom desestralhar. Agora eu vou estender roupa. Lavei a rede pra me colocar ali. Ela tava muito suja. Hum, agora tá cheirosa. Aí eu vou estender ela. Pra poder utilizar ela amanhã. Pra ler. Minha redezinha. Que eu amo. Eu comprei essa rede na Shopee. Faz muito tempo que eu tenho ela. E ela é boazinha. Eita, tá vindo. O roupa e todo. Pra quem ficou com dúvida. É que eu tirei aquele móvel. E onde eu coloquei os perfumes. Eu coloquei aqui, ó. Nessa parte, ó. Olha como ficou cheio. Mas, tipo assim, gente. Como eu não vou estar mais comprando. Eu vou estar utilizando. Eu sei que tem a questão da validade, né. Igual esse creme. A validade dele vai até 2026. Então, tá aqui. Eu não vou precisar comprar. Pra durar, né. A validade longa. Esse aqui vai até quando? Validade 2025. Também vai durar. Perfume. Não tem problema. A gente passou da validade. Eu já ouvi falar que... Esse é bobagem. Mas quase todos os meus é de 2025, 2026. E eu não vou estar comprando mais. Então, eu vou estar utilizando isso. Acabando. Eu não vou estar comprando. Eu vou estar só utilizando o que eu tenho. Então, por isso que eu não vou desfazer. Eu tentei até vender esse aqui. Só que eu não consegui, sabe. Então, eu vou utilizar ele. Ele não é ruim. Ele é gostoso. É cheiroso. Só que tem que ser usado pouco. Eu percebi que quando eu passei menos. Eu não fiquei com dor de cabeça. E um tempo mais ameno. Mais friozinho. Tipo, dia chuvoso. Então, eu vou conseguir usar nesses dias. Porque o perfume tem essa questão também das estações, né. Igual esse aqui. Nossa, ele faz muito tempo que eu tenho. Ele, sim. Eu acho que já venceu. Deixa eu ver. É. Já venceu. E ele é o Essencial Old. E ele é muito forte. Não é doce. Ele é forte mesmo. E eu só consigo usar no frio. Então, como faz pouco frio, né. Tá assim. Mas, ele tá uma bomba. Porque ele tá velho. Ele não fica perigoso. Nada não, gente. Mas fica forte. Que tá concentrado. É igual vinho, parece. Quanto mais velho, mais forte. Eu acho. E tá aí meus produtinhos, gente. Eu vou utilizar. Eu vou utilizar tudinho, né. Por isso que eu tenho... Parei de comprar. Porque eu tenho bastante coisa suficiente pra usar por um bom tempo. E só vou tá repondo sempre o meu desodorante. Que acabar. Porque o resto eu tô cheio de coisa, gente. Creme. Esses cremes de pele, ó. Tem bastante pra usar. Cuida de cabelo. Como eu falei pra vocês. É que eu fiquei com a compulsão de coisa de altos cuidados. Que eu acho desnecessária. Tendo um pouquinho de cada coisa. Que você gosta muito. Eu acho que já tá bom. Agora, quando a gente começa a ver esses vídeos. E cada pessoa fala. Ai, usa isso. Isso que é bom. Isso que é cheiroso. E você começa a viver uma realidade que não é sua. Entendeu? Então, eu errei nisso. Porque eu acho que eu não precisava ter comprado tudo isso de uma vez. Pra ir usando. Acabando. Aí sim, eu ia comprando. Tipo assim, ter os três cremes da paixão. Pra que isso? Pra quê? É desnecessário, né, gente. Isso aqui tá acabando. Mas é bom que todo mundo vai usar esses cremes, né. Na família. Porque eu boto pra desidratar a pele. Então, acho que tem coisa que a gente tem que ver. A gente tá errando. E mudar, gente. Pra mim, tá fazendo diferença, né. Esse pensamento. De arrumar as minhas finanças. Tá isso. Vou tá usando sempre. Mas eu achei bom colocar aqui. Porque poluía muito visualmente, sabe. Todos os produtos juntos. Agora que eu fecho. Pronto. Mãezinho tomado, gente. Coloquei esse vestido bem fresquinho. Que já é um clássico aqui do canal. E lavei o cabelo. A gente tava muito oleoso. No cabelo. No calor aqui do Rio de Janeiro. Que tá muito quente. Meu cabelo ficou muito oleoso. Rápido. Aí vou pra ser hidratante, né. Porque eu vou usar minhas coisas. Porque tem uma coisa, gente. Eu comprava. E ainda tinha dó de usar. Pagando negócio com dó de usar. Vai entender. E agora eu vou usar tudo. Eu quero ficar perfumada em casa. Vou usar essa dupla. O Bora Splash. Que ele é meio fresquinho, sabe. Tá calor. Aí eu acho que vai ficar boa essa combinação. Vou usar isso. Azul adorante. Que não pode faltar. E um finalizador pro cabelo. Eu vou usar esse aqui, ó. Da Eusef. Separa aqui. Vou usar esses produtinhos. Que agora a gente tem que fazer valer o que a gente já gastou. Já gastou. Já pagou. O que não pagou tá pagando. Então, tem que usar, né. A gente tem que ficar cheirosa. Se eu não saio muito, tem que ficar cheirosa em casa. Pra mim mesma. Meus filhos. Meu marido. E é isso. O que não pagou tá pagando. Gente, prontinho. Ó. Vou deixar o cabelo secar. Depois eu passo uma secadora só pra dar uma modelada. Então, é isso, gente. Use suas coisas, tá. Não fique com pena não. Que a gente, garantida, a gente só tem hoje. Então, se a gente comprou todas as coisas e não usa com pena. A gente só sabe do dia de hoje. Amanhã pertence a Deus. Vai ficar tudo aí. Vamos usar. Vamos doar. Então, use tuas coisas. Use tuas roupas. Use o que você gosta, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso. Agora eu vou lá pra cozinha. Paguei a luz só pra ficar tudo clean. Economizar, né? A gente agora tá economista. É, tomei banho e me perfumei pra quê? Relaxar? Não. Fazer a janta. Tá tudo cheirosa, gente. Agora eu vou ter que lavar a mão com detergente pra mexer com a janta. Ah, mas eu nem ligo. Precisava ficar cheirosa. Tava necessitando. Gente, trouxe a planta de volta pra cá porque lembrei. Uma vez eu tentei botar ela já no quarto e ela amarelou. Então, eu não quero fazer ela sofrer. Vou deixar ela aqui mesmo. Aí, quando eu for gravar e querer enfeitar, eu levo uma plantinha só pra fazer cenário. Mas agora, Pia, me espera fazer uma janta. Vou fazer um arrozinho que já tá aqui, deixando escorrer, né? Que eu já falei pra vocês que eu gosto que fique bem sequinho. Fazer um arrozinho, gente, e uma mistura aqui que eu botei pra descongelar. E agora é hora da janta. Estou aqui mega ansiosa porque vocês não sabem. Meu marido saiu pra... Cortar a barba. Tirar a barba, gente. E eu tô assim, numa ansiedade. Do nada, ele decidiu isso por conta de algumas coisas. Calor também, né, gente? Então, ele decidiu. Do nada, ele começou a picotar. Falei, não, vai no barbeiro. E ele foi, gente. E quando ele chegar, vocês vão ver minha reação. Gente, é muitos anos. Cinco, seis anos. Não, quatro anos, eu acho. Tô até perdida. Acho que é uns quatro pra cinco anos, gente. Que eu não vejo ele com a barba baixa, assim. Até vi o pescoço dele, porque a gente não vê mais o pescoço. Socada. Socada nesse vídeo. Chegou, gente. Fica pronta, amor. Fui, cara. A capa do vídeo não estranha. São meu marido. Que lindo. Foi esse cara que eu conheci, gente. Que eu casei. Depois, o outro cara surgiu. Agora, fala isso, né? Não, vem aqui. Olha esse rosto, gente. Olha esse queixinho. Tá lindo, gente. Queixinho mesmo. Tô moscada. O Edson tava com pressa pra jantar? Gente, que lindo. Olha. Gente, já tomou um banho. Olha. Ele tá doendo muito, né? Porque era muito grande. Até se acostumar, né? Tá doendo. Mas aí, faz uma cara bonita agora. No vídeo. Faz um sorriso. Não tem como fazer a cara bonita. Você já é bonito, né? E aí, filha? Tira a chupeta. A próxima surpresa vai ser que a Rebeca vai jogar a chupeta no lixo. Nunca mais vai usar, né? Não. Fala aí. O que você achou da beleza do pai? Ficou mais bonita assim ou é essa? Ou de todos os jeitos? É, de todos os jeitos fica bonita. Você se incomoda trabalhando? Deixa eu ver. Que rapaz. Nossa, cara. Ela tá muito bonitinha. Gente, eu já ajeitei meu cabelo, ó. Passei a secadora. Meu marido já saiu pra trabalhar. E agora... Ó a Rebequinha dormindo aqui em cima de mim. Vou ter que colocar ela aqui no cantinho. Ou na cama dela, na verdade. E vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Esse vídeo foi surpreendente, né? Pra vocês que me acompanham aqui há muito tempo. Porque o meu marido tem barbo, ó. Há muito tempo. Desde o início aqui do canal. E até eu tô impactada, gente. Tô assim, ó. Chocada. Do nada. Ele é assim. Do nada. Ele é igual eu. Hoje eu vou mudar. Deixa nos comentários, gente. Se vocês acharam que ficou muito diferente e tal. Não se esquece, tá? De deixar os comentários. Deixar o like. Ajuda muito. E amanhã eu vou gravar mais vídeo pra vocês. Mostrando minha rotina aí. Da manhã como tem sido. Como que eu faço a minha manhã produtiva. Espero também que vocês gostem, tá bom? Então até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.